E aí gurizada, boa noite! Pra quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na região de Porto Alegre. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades. Isso aí gurizada, tô fazendo esse vídeo pra falar que a 99 Pop tá testando com alguns motoristas o dinâmico fixo que nem a Uber, o dinâmico picolé. É só o que me faltava pra nós, né gurizada? A 99 Pop tava boazinha, melhor que a Uber, pagando multiplicador ainda pra todo mundo em todo o Brasil. Só que agora de uma semana e pouca pra cá, já vi vários relatos de vários amigos meus que estão no meio da dinâmica da 99 Pop e toca sem dinâmica. Aí o cara fez o teste, pegou corrida. Vou até botar as corridas aqui pra vocês, aqui na tela aqui, que tá aparecendo um preço dinâmico oferecido na corrida. Tu aceita a corrida na tela, não aparece dinâmico nenhum. Aí tu faz a corrida, vai aparecer um preço dinâmico oferecido ali no mapa, tipo 5 pila, 4 pila. Então, a Pop tá copiando a Uber. Então, alguns motoristas estão testando, ela tá testando essa nova modalidade de preço. Pra mim, tá tocando que nem tá aí na tela, vou mostrar pra vocês aí. Tá tocando 1.5 e mostrando o valor da corrida. Tá, pra mim tá normal ainda. E tem alguns motoristas que tocam a corrida na tela, só que não aparece o valor da corrida, porque... Eu não entendo, porque tipo, os motoristas mais velhos da plataforma, aparece o valor da corrida. E pros motoristas mais novos, que tem menos tempo de casa da 99, não aparece o valor na tela ali, que nem a Uber, entendeu? Só que mostrava o dinâmico, 1.5, 2.0. E agora, de umas semanas pra cá, não mostra nada mais. Então, quer dizer que a dona Popzinha tá copiando a Uber, entendeu? Então, pode ter certeza, gurizada, que daqui um mês, um mês e pouquinho, vai vir uma atualização em geral. E a 99 Popz vai fazer aqui nem a Uber, entendeu? Porque elas vão ver que elas vão ganhar muito mais dinheiro pagando um valor fixo ali, aquele dinâmico picolé, que pagando um multiplicador pros motoristas, entendeu? É foda, gurizada. Cada vez tão fudendo mais os aplicativos aí. 99 Popz tava boa, agora começou com essa palhaçada de alguns motoristas não pagar dinâmica. Então, já sabe, vai vir merda por aí. Hoje mesmo, eu tava trabalhando com a Uber aqui, tava dando um erro no aplicativo da Uber ali, não conseguia selecionar entregas, Uber Comfort, UberX. E eu tava lá em Porto Alegre e não conseguia selecionar a Natal, só com o Black ligado. E não tava conseguindo selecionar as outras categorias. Então, a Uber tá mexendo na plataforma. Hoje é quinta-feira, só não me lembro que dia que é hoje. Acho que é dia 11 hoje. Dia 11 e eles estavam mexendo na plataforma, então tentando fazer alguma coisa, tentando corrigir algum erro que tem. Erro do dinâmico antigo, multiplicador, ele tá funcionando normal ainda. Mas eles estão tentando mexer pra tirar a dinâmica categorizada. Tá, Guzada? Tô fazendo só esse videozinho pra alertar os motoristas aí, que tem muito motorista e não tá sabendo por que que não tá aparecendo o multiplicador no aplicativo da 99. Então, é isso aí, Guzada. Ela tá fazendo um teste com alguns motoristas. Se tu foi... Se tu é ti não tá mostrando, foi um premiado. Tá? Tá com azar, porque é uma bosta desse jeito aí. Que nem eu peguei esse dia uma corridinha na 99 pop, acho que foi até sábado. 1.7, uma de 30 e poucos quilômetros. Eu ganhei 77 reais e ela cobrou 96 reais do passageiro. Se fosse no valor fixo, eu ia ganhar, sei lá, uns 50 pila na corrida. Essas 50, 50 e poucos pila, porque dá um valor bem cagadinho. 5, 6 pila que ela tá pagando. Já não vale a pena mais fazer pop. Tá, Guzada? Então, é isso aí. Pra quem não é inscrito no canal, se inscrevam no canal. Vou deixar o link do Instagram. Link de indicação da Uber e da 99 pop. Pra quem quer se cadastrar usando o meu código aí. Pode me chamar no e-mail. Ou no Instagram lá, que eu vou dar todo o suporte. Vou mostrar como é que eu trabalho, como é que eu faço pra fazer os valores. Tá, Guzada? É isso aí. Então, um videozinho bem curtinho, bem rapidinho. Só pra alertar, Guzada, o que tá acontecendo com a 99 pop. Tá, Guzada? Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!